Oi, gente! Hoje nós vamos fazer algumas montagens de festa com esse fundo que nós fizemos ontem. Então vai dando seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica que você vai ter aqui hoje. Vem comigo! Bem, eu tenho aqui uns tecidos natalinos, que a gente compra para fazer toalha de mesa. Nós vamos fazer agora no cilindro. Vamos colocar no cilindro e aí você vai ver a primeira decoração em termos de mesa. Porque é tanta coisa que a gente tem para colocar. Nós hoje vamos fazer com aquela cômoda que nós já fizemos aqui no canal. E a gente vai colocar ela agora nessa decoração. Bem, essa é uma decoração. É que nós fizemos a família de ursinho para o Natal, tá? Mas a gente vai fazer outra decoração também, mudando aqui as mesas. para que vocês possam ter inspiração na hora de fazer a mesinha de vocês. Música Música Se inscreva. A intenção aqui foi só colocar os ursos, mas os gatos quiseram fazer parte também, principalmente o filho, ele já está aqui querendo tirar a foto dele, olha lá como é que ele fica, olha, a Bela está ali embaixo porque ela está apontando, mas essa é a decoração, uma proposta, um cantinho de fotos, né? Olha, e se quiser também, dá para fazer uma mesa só de doces, tá? Basta colocar os docinhos ali na mesa. E essa aqui é a nossa primeira decoração de Natal. No próximo vídeo, a gente vai estar trazendo outras mesas com o mesmo fundo. Espero poder ter te ajudado e que você tenha um Natal maravilhoso e uma decoração excelente. Até o próximo vídeo. Tchau!